Bem-vindo, Vossa Alteça dos Dentes Brancos. Me gaguejei toda de nervoso. Qual é o seu nome, Gracinha? Eu sou Ronaldo. Opa, Ronaldo! Que nome, hein? Brilha muito no 40. Faz muito gol. Então, eu gosto de futebol, mas faz tempo que eu não jogo. Aham. Não tem problema, não. Eu tô com o meu gramado aqui, ó. A paradinha... Mentira, não tá parado, não. Tá bem grandiosa a grama. Mas se a gente conseguir, ó... O que é isso? A gente vai pra zaga e mete gol de cabelo. Mãe, tu é casada. E daí? O que é o Campinho da Subaca no zero a zero? Não liga não, doutor. Doutorzão, relaxa. Mamãe é um pouco frenética. É verdade. Sou frenética mesmo. Sou uma putona. Não é isso? Se você quiser, pega meu telefone e me liga. É 6969. Tudo bem. Eu tô de quarto. Eu só quero saber... Como é que eu posso ajudar? É... Então... Então, na verdade, eu tinha um aparelho fixo. Não era móvel. E aí eu queria poder transplantá-lo na minha filha. Na verdade, eu nunca vi uma coisa dessas. Mas, gente, se for lá em casa, tu vai ver uma coisa bem bonita. É que, assim, eu não coloco o aparelho. Na verdade, eu só faço a manutenção uma vez por mês. Uma vez por mês, manutenção... Vamos lá em casa pra tu entender essa matemática. Vamos lá em casa, Bridget. Vamos. A gente vai lá em casa. Eu tive uma ideia, né? Eu tive uma ideia. É... Eu volto. Eu dou informações. Tá bom? Se você quiser, faça o zap. Fica à vontade. Pelo amor de Deus. Olha a marraia. Eu não sei onde é que mamãe... Para! O que ela fez agora? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu devia ir pra minha casa, sabe? Viu o sutaral? Subindo pelas paredes. De tesão? Não, pela escada. Tô me consertando nas paredes do quarto. Tá bom. Quer segurar na brocha dele, né? Pra ele te dar uma pincelada sagaz, gostosa? Claro, né? Não vou deixar meu marido na mão, né, marraia? Olha aí, filha. Mamãe quer colocar essa parede? Ajuda aqui, marraia. Não sou fonte de desejo. Entendeu? Pra ficar, pô... Te atendendo o tempo inteiro. Tô de break no meu trabalho. Ô, mãe, é isso mesmo que eu tô entendendo? Tu tá querendo colocar você mesmo essa parede em mim? Gente, você viu que gentileza deram, marraia? Quando Deus te desenhou, ele tá ruim espirado. Quando Deus te desenhou, ele tava era pirado. Vamos parar com a musiquinha. Já tá chato pra caramba. Porra, a gente quer botar a porra do aparelho, Brito? Ah, já entendi, né? Tá querendo é manutenção, né? Claro, tudo bem. Já quero manutenção mesmo. Agora eu não tô entendendo. Tu não falou que não queria mais os aparelhos? Sim, falei. Mas a minha opinião é igual tiktok. Cada hora a gente dança uma música. Ó, aproveita então pra fazer a live e colocar ao vivo. Gente, dá licença, tá? Vamos. Beijo. Ajuda aqui, Brito. Eu vou te ajudar nada. Brito, eu tô falando contigo. Brito, eu acho bom tu beber água, viu, Cal? Porque a energia que eu te mandei, o rim secou. Meu Deus. Meu Deus.